Tentativa de assalto à agência dos Correios no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo, terminou com quatro presos nesta manhã. Um deles ficou ferido em tiroteio com a polícia. Os dois sentidos da Avenida Angélica chegaram a ser interditados. Ao menos três bandidos participaram da ação. Durante a troca de tiros com a polícia, um dos criminosos foi baleado. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Segundo os moradores e alguns comerciantes da região, uma pequena agência do Banco do Brasil funciona dentro desta unidade dos Correios, que fica no número 1133 da Avenida Angélica. A Marina estava no local e conta que foi surpreendida pelos bandidos logo na entrada. Quando eu cheguei na agência, tinha duas pessoas na porta, dois homens, um mais gordo, um mais magro, um mais magro de cabeça pintado, e me mandou sentar. E de repente, chegou uma pessoa e falou que ia embora, porque estava demorando. Ele falou assim, não, a senhora não pode sair porque era um assalto. E mostrou o revólver. Com a chegada da polícia, houve tiroteio. No tumulto, a porta de vidro na entrada da agência foi quebrada. Nenhum funcionário ou cliente foi atingido. Moradores da região contaram que em agosto deste ano, a mesma agência foi alvo de bandidos. Eu acho que ali teria que ter algum detector de metal, alguma coisa, algum controle para entrar.